Música Lawrence, Kansas. 22 anos atrás. Vamos dar boa noite ao seu irmão. Boa noite, Sal. Boa noite, amor. Oi, Dini. Papai! Oi, garotão. Mary! Mary! Papai! Leve o seu irmão lá pra fora, rápido, não olhe pra trás. Não! Dias atuais. Essa é minha namorada, Dini, a Jéssica. O papai não aparece em casa há dias. O papai está caçando. E ontem eu recebi essa mensagem de voz. É preciso. Muito cuidado. Estamos em perigo. Eu vou te ajudar. Algum problema com o carro? Me leva pra casa. Não posso voltar pra casa. Hã? Do que você está falando? Ponte pesada. Do jeito que o Troll desapareceu, tem alguma coisa errada. Bem, é uma linda local. Uma garota. Ela foi assassinada. Ela pega carona. Estamos lidando com a mulher de branco. Ela está enterrada atrás da casa velha. Me leva pra casa. Não posso voltar pra casa. Eu vou levar você pra casa. Sam, você está aqui? Você voltou pra não imaginar mais. Foi aqui que ela afogou os filhos. Por isso ela não podia voltar. Bom trabalho, Sam. Jéssica. Está em casa? Temos trabalho a fazer. Temos trabalho a fazer.